Olá, meu nome é André Portas, sou um dos chefes responsáveis pelo nosso mamamia, que acabou de fazer 5 anos, com o qual me orgulho muito. Hoje vou passar um pouquinho da nossa cozinha para vocês através de uma sugestão para o Natal que acredito que vocês todos vão gostar. Canolis! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui está a minha sugestão para uma mesa de Natal, Canolis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto